Música O trabalho do Desvio é muito focado na música autoral, e uma música autoral um pouco diferente, específico para a percussão, a música instrumental. O projeto do Desvio sempre foi olhar os instrumentos de percussão de uma maneira diferente, de uma maneira mais lúdica, de a gente pegar os instrumentos e realmente brincar com eles. A parceria que a gente tem com a Orquestra do Preto já vem de longa data, depois de muitas conversas o maestro Rodrigo nos propôs, porque é uma formação inédita, não há um concerto para dois pandeiros e orquestra, e também porque tem muito a ver com a nossa linguagem do Desvio, mas também a ver com a linguagem da Orquestra do Preto. Música É muito natural que a gente se aproximasse desse trabalho, da concepção rítmica e musical que o Du Desvio tinha, pelo quanto inusitado é, pelo quanto ousado é, e por quanto brasileiro esse trabalho pode ser, de encontro entre percussão, entre orquestra. Acho que ele tem muito a dizer e é um trabalho muito, muito importante, versando não só sobre a música orquestral, mas também sobre a música escrita para a percussão. Música 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 Música